Bola rolando em Guadalajara outra vez, sai jogando o Brasil, assuma essa guerra! Bola em jogo, no rosto dos torcedores do Ralisco, o mesmo sentimento da torcida em todo o Brasil. Tensão, dúvida, preocupação. Na carinha da criança, o pensamento do país. Hoje, tinha que dar certo. Tanto o nervosismo não era em vão. Aos seis minutos por pouco, o Elzo não entrega o ouro. Sempre perigoso o ataque. O Elzo entrega mal de presente. Um tempo para respirar e lá vai o Brasil respondendo com o Miller. Pintou o gol. O zagueiro titubeou, o goleiro também fez sinal para ele vir e acabou não indo. Sobrou para o Miller, repare. É zero replay. Gol que pinta os 11 acontece aos 14. Miller vê careca, ninguém sabe como. O passe certo e a conclusão perfeita. Estava começando a dar certo. O espaço cruzou o careca. Gol do Brasil, é do Brasil, é do Brasil. Miller arrumou o espaço. Careca bateu isso, garoto. Vem se comigo, seleção. Chega para lá, para cá. Essa emoção é que eu quero outra vez. Careca. Boa, garoto. Careca. Pena que o preço do gol foi o tornozelo de Miller. O Brasil com 10, a Irlanda aproveita para forçar o jogo e tentar um empate. Aí ficou provado. Temos grande goleiro. Garoto saiu, taquinha nela. O estilo da retaguarda brasileira, viu que não dava para agarrar, empurrou o escanteio. Miller sai, entra a casa grande. Nas arquibancadas do ralisco, o papagaio garante. Vai dar certo. E não é que o papagaio tinha razão. Até o final do primeiro tempo, só deu o Brasil. Passou por todo mundo, ninguém para encostar a cabeça ao pé. Desce o Brasil. Alemão. Sócrates vem. Desce comigo, seleção. Vamos lá, Sócrates. Júnior. Sobrou para Júnior. Tocou. Pintou o segundo gol. Tira o saqueiro de qualquer forma. Alemão tentou o domínio, não deu. Pintou o segundo gol do Brasil. Entra a escante do Brasil, Júnior. Botou pelo meio. Careca. Abriu espaço. Casa Grande, é boa, é boa, é boa, é boa. Pintou o Luiz. O poder acabou contando, você viu aí no replay, a jogada brasileira acabou contando impedimento. Quem perde gols previsíveis pode marcar quando ninguém espera. Pois é, nem eu, nem você, acho que nem mesmo o Tele, nem o Josimar, poderia imaginar que ele chutasse tão bem. Josimar, Brasil 2 a 0. Golaço! Josimar no pedrado, boa! E põe na rede, Brasil! Segundo tempo, no ataque, tudo bem. E aí, com a Irlanda do Norte, foi a vez da defesa brasileira mostrar serviço. Júlio César subiu bem, mas o rebote é de Stewart. Ainda Stewart, com dificuldade, mas cruzando. Sai bem o Brasil com o Elson. Recupera bem Campbell, vem contra golpe da Irlanda. Com o Clark. Júlio César, soberano ali no miolo da zaga brasileira. Olha o contra golpe rápido. Júlio César bem na cobertura. Jogo de corpo legal. Bola brasileira. Alemão distribuindo mal. Outra vez, o Whiteside vem para o contra golpe, para o time da Irlanda. Abriu o buraco, ele vai bater de pé esquerdo. Júlio César bateu nela, quase enganando ao próprio Carlos. A Irlanda estava se conformando com o resultado. O Brasil também. Aí, Tele chamou o Zico. E a partida parece que começou outra vez. Principalmente para a torcida. Vai entrar realmente o Galinho, já, já. Zico começou receoso, evitando dividir. Mas aos poucos foi enturmando e reorganizando o ataque do Brasil. Zico no chão. Falta marcada para o time brasileiro. A torcida começou a sonhar outra vez. Sonhar com o terceiro gol. Nesta, Careca quase marcou. A bola é boa. Que boa a bola. Ninguém para aproveitar. Vem branco. Capricha, garoto. Na área, Careca vai emendar para o gol. Quase deu outro lindo passe. Quase deu outra enfiada bonita de Careca. Logo em seguida, no mesmo lance, Júnior e Zico por pouco não conseguem o terceiro. Capricha, Júnior. Para Zico. Pintou o terceiro. Não deu sorte o Galinho. E o gol que estava amadurecendo tinha que acontecer. Não foi de Zico, mas foi metade dele. Desce o Brasil. Casa Grande no miúlo. Zico. Bom calcanhar para a Careca. Gol do Brasil. Careca outra vez. Gol brasileiro. Olha o calcanhar. Olha o Careca. Vai para lá. Vem para cá. Ziga para lá. Ziga para cá. Dá Brasil. Essa é a linguagem que o Brasil se comunica. E encanta o mundo, Careca. A torcida, que não esperava tanto, quase acabou vibrando com um quarto gol. Desce o Galinho de Ouro. Casa Grande. Tem Zico solto. É para ele. Zico. Branco. Pintou mais um. Branco para o gol. Casa Grande. E é o palão deu. Era o quarto gol brasileiro. Toca a bola, Brasil. Vai acabar o jogo. Termina o jogo. Vitória brasileira. Vitória bonita do Brasil. 3 a 0. Boa, Brasil.